Um sinal de trânsito não deveria ser o local de trabalho de alguém, principalmente se esse alguém for uma adolescente. Mas você que nos assiste pode mudar essa história. Hoje eu vim aqui na rua Mestre Tota, número 123, no centro de Caruaru, para conhecer a Yasmin. Ela tem 15 anos e o sonho dela é ser cantora gospel. Ela atualmente vende jujubas no sinal, aqui próximo à Praça do Rosário, para poder ajudar a família. E essa história você acompanha a partir de agora. Ela mora com a avó Dona Iranice, que tem 53 anos. Na mesma casa, vive também uma filha e outros três netos. Ao todo, são seis pessoas. E só a filha de Dona Iranice é que tem trabalho formal. Vendo a situação econômica da casa, Yasmin resolveu comprar jujubas e sair para vender no sinal. A avó até que tentou contornar a situação, mas a neta insistiu. É, é uma menina muito boa, que sempre está trabalhando, sempre está ajudando, estudando. Ajuda a senhora aqui em casa? Ajuda. Agora, né, com o emprego está difícil. Eu vendi água lá no centro, mas depois que fechou, aí ficou difícil para eu trabalhar. Aí ela sempre ajuda. No começo, o objetivo era arrecadar dinheiro para comprar um violão, mas ela precisou usar as economias com comida. Foi então que um vídeo publicado na internet ganhou repercussão. E ela conseguiu ganhar não um, mas dois violões, além de uma caixa amplificadora e o custo de violão. Eu fiquei assuntando para comprar o violão, mas só que como minha família estava numa crise e tinha necessidade, eu fui ajudar eles primeiro. E aí você deu o dinheiro para a sua avó? Uhum. E ela comprou comida, foi? Foi. Oi, Yasmin. E depois desse sonho, hoje você sonha ser cantora gospel, né? Sim. E depois de ser cantora, qual o maior sonho que você tem na sua vida? Tipo, é que é o amor de Deus, para todas as pessoas, que elas possam ouvir o que Deus tem a falar sobre o respeito deles. É o seu maior sonho? Sim. E mesmo com tudo isso, a jovem não deixou os estudos de lado e se dedica ao máximo na escola para tirar boas notas. Todos os dias, ela sai de casa por volta das 8 horas da manhã para vender as jujubas no sinal da rua 14 de julho com a Nunes Machado, no centro de Caruaru. Agora, um dos objetivos é tentar conseguir dinheiro para pagar uma aula de canto. E entre vários nãos e alguns sims, ela vai tentando a sorte. E mesmo recebendo vários nãos, a Yasmin não desiste. Pelo contrário, persiste no sonho que tem. Yasmin, hoje, qual o seu maior sonho? Hoje eu quero cantar música cóspio e levar as nações à palavra de Deus. Você tem esse desejo muito forte, né? Tenho, muito forte mesmo. Se você quiser ajudar a Yasmin de alguma forma, basta ligar para o número 819-9555-4105 ou para o 819-9389-0270. Você ainda pode fazer um PIX para o CPF 074-643-664-50. A mensagem do PIX para o CPF 074-643-664-605-643-664-643-664-643-664-643-664-643-664-643-664-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-643-6